Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando aí dos perfumes da La Rive que eu tenho aqui na coleção. Eu gosto muito de compartilhar com vocês porque são perfumes mais baratos, né? E muitas pessoas têm curiosidade neles, né? Então eu vou estar falando sobre eles aqui, eu espero muito que vocês gostem. Então se vocês são amantes da perfumaria também como eu sou, eu já convido a vocês estarem se inscrevendo no canal, a estarem também me seguindo lá pelo Instagram. Eu sempre deixo passando por aqui, ó, que é arroba sua vida perfumada. Eu deixo também um link na descrição deste vídeo, tá bom? Eu vou começar com um, gente, que é um querido por aqui, que é o La Rive, no caso, My Only Wish. Esse aqui, gente, ele é muito, muito cheiroso, muito gostoso. Ele é bem jovial, inclusive o perfume que ele aí é inspirado, né? Que é um perfume maravilhoso também, que é esse aqui do batonzinho, um perfume muito famoso aí que é o Yes, I Am. O La Rive My Only Wish, gente, a proposta é muito parecida, são perfumes muito, muito parecidos. O La Rive, ele é um perfume também que eu sinto aquela pegada de frutinha vermelha, muito gostoso. Ele também tem um cheirinho, não vou dizer azedinho, sabe? Mas ele tem alguma coisinha assim, um pouquinho picante nele, sabe? Igualzinho, eu sinto também no Yes, I Am, que me remete um pouco ao cheirinho de bala house, sabe? Eles têm uma refrescância, é muito, muito gostoso. São perfumes também cremosos, tá? O Yes, I Am é um pouco mais lactônico em relação ao My Only Wish aí da La Rive, pelo menos na minha pele, na minha percepção, é a diferença que eu percebo entre eles, tá bom? Mas a fragrância é muito, muito semelhante mesmo, gente. E a diferença de preço também aí é bem grande, né? É lógico que eu falo assim que eles são iguais, claro que não. São perfumes, esse aqui é uma inspiração nesse ser nítido, que você percebe essa semelhança, mas se eu falar que é igual, eu vou estar mentindo pra vocês. Mas a pessoa que não tem condições de comprar um e que gostaria de ter um cheiro parecido, esse aí da La Rive My Only Wish, com certeza vai sanar aí a sua necessidade, tá? É muito gostoso também se você, de repente, quer economizar o seu Yes, I Am. É um perfume, gente, que eu gosto muito, muito, muito jovial. E esse aqui, a mesma proposta. Aquele cheiro de fruta vermelha, gostoso, agradável, com o cheirinho de bala house, tá? É isso que eu percebo nesse perfume aqui. E os dois, mesma pegada, tá? Uma delícia aí, os dois perfumes. Um outro também que eu quero falar pra vocês é o Destiné. Esse aqui, gente, perfeito. E é muito parecido aí ao Libre de Yves Saint Laurent. É um perfume, pra mim, os dois são maravilhosos. É claro, vai ter diferença, sim. E eu vou falar pra vocês aqui agora, nas minhas percepções, o que eu sinto de diferença, tá? No caso, esse aqui, o Libre de Yves Saint Laurent, ele tem muita, muita flor de laranjeira. Eu sinto muita flor de laranjeira nesse perfume. Abaunilhado, tá? Abaunilhado e com a pegada da lavanda. Muito cheiro mesmo. Nossa, eu acho esse perfume, gente, maravilhoso, tá? Muito gostoso. Não foi um perfume que me agradou logo de início. Eu tive que ir me adaptando a ele. Mas hoje, gente, pra mim é um perfume querido aí. Um dos perfumes mais elegantes que eu conheço. Podem ter certeza que o Libre, pra mim, é um dos perfumes mais elegantes. Eu queria ter todos. Eu tenho aqui o Le Parfum, se eu não estou enganada. Não, é o Intense que eu tenho, acho. E agora o novo é o Le Parfum. Eu queria muito também na versão EDT, tá? Mas tem outros perfumes que eu quero conhecer. Mas pra mim, sim. É um perfume de extrema elegância. O Libre de Yves Saint Laurent. E o Destiné da La Rive também é muito gostoso. Muito. Aqui eu sinto mais a flor de laranjeira. Mas ao meu fato, ela é mais evidenciada do que a pegada que eu sinto aqui da lavanda, tá? Não vou falar se tem as mesmas notas. Mas eu estou falando aquilo que eu percebo. A sensação que eles me trazem ao meu fato. As misturas das notas, os acordes. O que eu sinto, tá? E são perfumes, gente, extremamente elegantes. Todos os dois. Esse Destiné aqui da La Rive, pra mim, eu acho que vale muito, muito a pena, tá? Você não tem condições de ter o Libre. Tenta aí o Destiné e, de repente, vai suprir a sua necessidade, tá bom? Os dois, aí, pra mim, são extremamente elegantes e maravilhosos mesmo. Um outro, gente, que é um xodó. Um xodó mesmo aí, que eu tenho até que colocar ele mais pra usar. Chegou, tem pouco tempo aqui pra mim. E é, eu acho que esse Ideal, que é da La Rive também. Ideal for Uma, que é uma inspiração. Não tem como negar ao Idô de Lancome. Gente, é muito parecido. Muito parecido mesmo, os dois, tá? Bem parecidos mesmo. Nossa, esse aqui, pra mim, é um dos mais semelhantes, tá? De todos que eu tenho aqui, que eu conheço o perfume que ele foi inspirado, pra mim, esse Ideal é um dos mais parecidos. Bem semelhante mesmo ao Idô de Lancome. Aqui, aquela pegada de rosa, fresco, um perfume arriscarado, delicioso, com pera. Gente, esse perfume, pra mim, que ele é maravilhoso. É o meu segundo frasquinho dele. Eu ainda tenho um outro ali, que eu consegui uma promoção na época cosmética, porque eu fiz backup, porque é um perfume, gente, que eu não fico sem. É aquele perfume que eu amo usar, tá? E esse aqui da La Rive chegou por pouco tempo, por isso que ele tá aqui ainda assim, que eu não usei tanto. Nossa, mas ele é muito, muito, muito semelhante, gente. Mesma pegada, o cheiro de rosa fresca, orvalhada, é com um fundo muito, muito, muito agradável. A rosa do Idô, pra mim, é uma das melhores rosas que eu conheço, assim, na perfumaria, que mais me agradam, tá? E esse aí da La Rive também é bem semelhante. Os perfumes da La Rive, no modo geral, eu acho que eles não têm o desempenho tão bom, tá? São perfumes que fixam, mas não têm aquela fixação, assim, de 8, 9 horas, pelo menos não na minha experiência. Só tem um aqui que fixa muito, muito, muito mesmo, depois eu mostro pra vocês. Mas eu tenho depoimentos de pessoas que o da La Rive fixa muito, tá? Eu acho que o da Paris Elysée fixa mais, mas em questão de sentir mais natural, de sentir mais semelhança, eu prefiro La Rive, tá? Eu prefiro mais os perfumes da La Rive, tá bom? E esse aqui, pra mim, me agrada demais. E parece, sim, bastante. Ai, eu e dou de Lancome. Gente, é muito gostoso. Ai, todos os dois. Esse aqui, no dia que chegou, eu passei. Gente, que delícia. Que perfume gostoso. E eles são bem acabados, né? Pelo menos aí, nos que eu tenho aqui, são todos eles muito bem... Ai, desculpa, gente. São todos eles aí muito bem acabados, tá? Eu gosto desses borrifadores com acabamento aí certinho. E a tampinha muito bonitinha também. Nossa, amo, assim, a apresentação da La Rive, tá? Um outro também que eu tenho o inspirado, no caso, o importado, é esse aqui, o Her Choice, que é uma inspiração aí no My Way. Gente, muito semelhante também ao My Way. Muito semelhante mesmo. Esse aqui, inclusive, foi através dele. Eu já tinha o My Way aqui, mas foi através dele que, inclusive, eu fui me adaptando ao próprio perfume importado, tá? Porque o Her Choice, embora ele seja muito parecido ao My Way, ele não tem a tuberosa, aquele cheiro da tuberosa, o floral branco tão evidenciado. O My Way, ela é um pouco mais evidenciada, né? São muito parecidos. Mas essa aqui é a principal diferença que eu percebo neles. O Her Choice não tem esse floral branco tão evidenciado, tá? Mas ele é muito gostoso, gente, muito semelhante. Também adocicado. Nossa, esse aqui, esse aqui, ele me lembra até mais, sabe qual? O perfume do Boticário. Me lembra esse aqui, o Verano em Firenze. Só que o Verano em Firenze tem uma notinha de morango, que eu não percebo isso no Her Choice, tá? Mas ele segue uma proposta parecida aí. Inclusive, tem pessoas, né, que sentem semelhança com o Verano em Firenze e com o My Way, né? Algumas pessoas na pele delas ficam parecidas. Eu sinto sim, mas sem esse floral da tuberosa, tá? Agora, esse aqui com esse parece bastante, gente. Muito mesmo, pelo menos na minha percepção, tá? E o Her Choice parece sim bastante o My Way. Eu acho que vale muito a pena conhecer. Principalmente se você gosta do My Way e não tem condições de tê-lo. O Her Choice certamente vai agradar aí a você, tá? Vai suprir, né, a sua necessidade, né? Um outro também, esse aqui até um lançamento, o Glow, né, aí também da La Rive. Gente, esse aqui é muito gostoso. É um que eu sou viciada. Nossa, ele é muito, muito, muito bom. Porque ele, além de ser uma inspiração a um perfume importado muito caro, que eu não tenho aqui, ele parece a um outro que eu sou apaixonada aqui da Avon, que foi tirado de linha, tá? Ele parece muito, que as pessoas falam que eu não conheço esse importado. Dizem que ele parece com o Chance Eau Tendré, da Chanel. Eu não tenho, mas eu tenho um outro aqui que as pessoas falam que parece ao Chance. E eu, sim, eles dois são muito parecidos, que é esse perfume aqui, ó. Ao Incandescence Lotus, da Avon. São bem, bem parecidos mesmo, tá, gente? E eu fiquei aí, né, órfão desse aqui, que eu não fiz backup dele. E a Avon fez o favor de tirar e eu ficar como órfão do perfume que eu sou apaixonada. Gente, eu gosto muito dele. Nossa, muito, muito gostoso. E eles são bem parecidos, tá? Então, por isso que eu acho, sim, que esse Glow, que deve ter uma semelhança bem grande aí com o Chance Eau Tendré. Tá? Ele é bem gostoso, fresco, floral fresco, gente. Que perfume gostoso, gente. Nossa, ele é muito, muito gostoso. Inclusive, esses perfumes me fazem ter uma vontade muito grande de conhecer o Chance Eau Tendré. Mas eu não vou ter condições de comprar, né? Porque é um perfume bem caro. Enquanto isso, eu fico com esses perfumes aqui que eu sou apaixonada. E esse aqui é maravilhoso, tá? É um perfume que vale, sim, a pena vocês conhecerem. Principalmente quem gosta de perfume fresco, pegada princesa, sabe? Esse aqui é muito, muito esse estilo. Tá? Um outro item que eu tenho da La Rive, que eu gosto bastante, é o Hairy Beauty. Esse aqui tava bem em falta, né, gente? Tava bem difícil eu conseguir achá-lo. Achei numa loja, num shopping aqui perto da minha cidade. E ele aí é inspirado no Anjo Demon Le Secret. Eu vou passar aí o nome do frasco dos perfumes que eu não tenho aqui e vou passar aí pra vocês, tá? Esse aqui é fresco, um frutado fresco. Muito fresco, gente. Muito gostoso. Ai, com uma floralidade deliciosa. Ele tem um leve, leve atalcadinho de fundo na minha pele. Bem leve mesmo, tá? Muito gostoso. Bem fresco, bem dia-a-dia, bem jovial. Esse Hairy Beauty aqui é muito gostoso. Eu tô deixando, passando pra vocês aí a foto do perfume, que é uma inspiração, né? Com toda certeza. E que me agrada muito, que inclusive eu ainda quero ter aqui da Givenchy, tá? Muito, muito agradável, sabe? Eu fiquei tão feliz quando eu achei esse perfume aqui, gente. Tão feliz. Porque era um que eu procurava na internet e não conseguia. E eu achei num shopping perto da minha casa, tá? E foi bem barato. Todos os perfumes aqui da La Rive, quando eu adquiri, foram bem baratos mesmo. Esse aqui, se não me engano, foi 60 e pouquinho. O Hot Choice também. Cara, assim, perfeito, gente. Vale muito a pena conhecer, caso vocês não conheçam. E o outro, que acho que é mais famoso aí, né? É o Couté. Esse aqui é muito, muito, assim, muito parecido, né, gente? Muito. Eu vou mostrar o frasco pra vocês, gente, porque eu tenho aqui mais um. O meu já ficou escuro, a parte metalizada. Eu tenho que limpar. Olha que coisa horrível que tá esse aqui, gente. Fiquei tão chateada. Porque a fragrância tá perfeita, tá? Mas esse aqui oxida muito. Várias pessoas, inclusive, mostram, né? Essa parte aqui oxidada e elas limpando, tá? Depois eu vou tentar limpar. Ele fica ali no cantinho, eu limpo e volto a oxidar. Limpo, volto a oxidar, enfim. Mas eu vou limpar esse aqui, gente. Aquele floral rosado. É com um toque verde delicioso. Esse aqui, meu, é a versão do Cloé, mas é a versão Signature, tá? Não é o Cloé EDP. Esse aqui é muito mais parecido ao Cloé EDP, tá? É praticamente, assim, bem parecido mesmo. Gente, esse aqui, sim. Ele passa de 8 horas na minha pele. Mais de 8 horas o Cloé, tá? Inclusive, é um perfume que me rende muitos elogios. Eu fiquei impressionada dele. Um dia que eu fui usar com ele, um dia que eu fui usar, eu tinha acabado de lavar o cabelo. É tão bom quando a gente toma aquele banho e lava o cabelo. Gente, eu amo. Amo sair com o cabelo molhado. Eu não tenho o hábito de ficar secando o cabelo, tá? E eu passei ele. Acho que ele pegou também no meu cabelo. Tudo que eu andava e vinha aquele ventinho, eu acho que ele tava projetando muito. Gente, as meninas passaram por mim, perguntaram qual perfume que eu estava usando. Porque elas falaram, nossa, como você está cheirosa. É um floral que chama a atenção rosado, né? Mas são rosas com aquele toque verde bem evidenciado, tá? É um perfumão floral aí. Quem gosta de rosa tem que conhecer o Couté de la Rive. Ou tem condições também de conhecer o Cloé. Gente, eles são maravilhosos, tá? Aquele perfume fresco e, ao mesmo tempo, bem floral. Com toque verde de rosa. Gente, perfeito é na minha opinião, tá? Muito, muito maravilhoso mesmo. Vale a pena conhecer. E aí, pra estar finalizando, um também que eu tenho aí, que eu sou apaixonada nele, é o Have Fun. Esse aqui, ele parece que é inspirado num perfume, se não me engano, eu não sei se assim que se pronuncia, como se escreve, tá? Escada. Eu acho que é assim que se pronuncia. Não sei se é alguma forma diferente. E ele é aquele floral frutado, bem frutado mais até. Quem me lembra até cheiro de shampoo, de tão frutadinho que ele é, tá? Nossa, muito gostoso. Esse aqui foi uma grata surpresa também, quando eu achei que eu queria bastante ele. Porque eu gosto de perfume frutado também, né? Perfume com essa proposta jovial. Eu gosto muito de perfumes assim, principalmente pra eu ficar em casa, gente. Eu gosto. Aí, quando eu tô em casa, eu levanto, tomo aquele banho e passo perfume frutado, gostoso, fresquinho. Eu gosto bastante. O Have Fun é muito, muito gostoso. Alegre, aquele perfume jovial. Aí tem que gostar de perfume frutado, tá? E falam que ele é muito parecido, esse perfume da escada. Eu vou colocar e vou deixar passando a fotinho dele pra vocês. Não posso falar de semelhança em relação a esse, porque eu não conheço, tá? Então, não tem como eu ficar falando pra vocês em relação à semelhança. Mas, esse aqui é um frutado delicioso. Delicioso mesmo. Eu agora gostaria de saber aí de vocês, perfume da La Rive, que vocês acham que vale super a pena, gente. Em questão de similaridade, em questão de desempenho na pele. Todos esses aqui, eu amo muito. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse glow aqui, hoje, é o meu favorito, tá? Ele é perfeito. Ele na minha pele, ele fica perfeito. Depois dele, o que eu mais gosto, com certeza, com certeza, é esse aqui, que é uma inspiração inuidou. Parece, assim, gente, muito, 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 muito. E depois eu fico com o Her Choice, tá? São, assim, deliciosos. Esses três, pra mim, são o que eu mais gosto. Eu prefiro esses três aqui em relação aos demais. Porém, os outros também são muito bons, tá? Mas esses três aqui, com certeza, ganham o meu coração e o meu olfato. Amo, amo, amo mesmo. São perfumes aí que eu sou apaixonada. E não deixem de contar aí embaixo, né, nos comentários, aqueles que vocês gostam. Até pra dar dica de quem vai assistir esse vídeo aqui também, tá, meus amores? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau! Tchau! Tchau!